Jhon, pode apresentar seu personagem. Bom, meu nome é Anton Gazanov, eu vim da Georgia, país que era parte da União Soviética. Vim de uma família camponesa, a gente era simples, mas era bem de vida. A partir do momento em que Gorbachev assumiu e começou o declínio da União Soviética, o desemprego começou a subir e afetou meus pais, que acabaram sendo derrotados pela fome. Bom, como eu vim do campo, eu sempre tive um contato com animais muito próximo, eu sempre fui muito ligado com animais e eu acabei conseguindo a habilidade de adestrar pequenos roedores e eu sempre tenho um... ele me ajuda em alguns trabalhos que eu faço. Bom, depois que meus pais perderam a guerra pra fome, eu acabei tendo que me virar pro mundo do crime, pra poder sobreviver. E desde então eu tenho virado nômade, não de início, mas eu acabei comentando... Acabei me envolvendo com gente perigosa e me vi obrigado a viver fugindo, basicamente. Fiz negócios que não deram muito certo, acabei tendo que fugir. E agora eu vivo por aí. Não fico muito tempo no mesmo lugar, mas é isso aí.